A Comissão de Finanças debateu sobre adequações no Ministério Público de Santa Catarina. Um projeto de lei enviado pelo MP aumenta de 3 para 4 o número de membros que podem ser designados para função de subprocurador-geral. A mudança será feita para organizar a futura estrutura da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Inovação. Na medida em que, segundo o Ministério Público nos informou, não se está criando qualquer gratificação. Essas gratificações já existem em lei e são pagas aos subprocuradores. Está sendo autorizada a criação de mais uma subprocuradoria que atuará focada em inovação e planejamento, com foco na eficiência do serviço público e potencial de diminuir custos e despesas. A Comissão de Finanças também aprovou o projeto que proíbe instituições financeiras de efetuarem empréstimos consignados a aposentados, sem contrato ou consentimento dos clientes. Então, é pela aprovação o relatório do deputado Ana Campagnola, o PL008.9, barra 2021, de autoridade do deputado Jair Mioto, em discussão. Não há vindo quem quer discutir em votação. O senhor deputado concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. 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 Obrigado.